Bem vindos a mais um vídeo neste canal, meu nome é Beatriz, meu nome é Vinícius e neste vídeo a gente vai te contar os primeiros passos para você conseguir o que? A sua cidadania irlandesa, certo? Certo. Então bora. Bora. Bom, e antes de começar esse vídeo que é muito informativo, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, nos seguir lá no Instagram, é para você tirar dúvidas ou saber das coisas primeiro, certo? Outro recadinho, se você quer uma parede personalizada ou qualquer outro objeto em 3D personalizado, imprimido em 3D, vai estar o link aqui na descrição aqui, que vai te levar lá para o Instagram do Vibe3D, que é a nossa empresa de impressão 3D. Só entrar em contato com a gente. A gente imprime o que você está pensando, o seu desenho, certo? E o último recado e o mais importante para o nosso fã número 11, Jean Gabriel, meu príncipe, um beijo! Então agora bora para o vídeo, certo? Então vai. Vinícius está o quê? Começando o quê, meu amor? O primeiro passo aí para a cidadania, né? Irlandesa, finalmente, depois de 5 anos. 5 anos legalmente, com o stamp, né? Com o stamp 4, né? Mas é. É verdade. Certo, então hoje a gente vai contar para vocês como que é, porque é meio burocrático aí, não é? Não é que é burocrático, acho que é meio complicado. Eu acho que antes de tudo é o seguinte, esse vídeo é importante para você que está chegando agora e tem o planejamento de aplicar para o stamp 4 e depois para a cidadania e também para quem vai estar para aplicar aí, né? Vai servir para os dois. Por que você que está chegando agora, pô, eu só vou aplicar daqui 5 anos e não sei o quê? Porque, cara, você a partir de agora já tem que começar a guardar a documentação, né? Então isso é bem importante, porque eles querem uma documentação mostrando... Toda a sua vida aqui. Toda a sua vida desde o período que você chegou no país, certo? Então começa a guardar tudo a partir de agora e aí você vai saber exatamente o que você tem que guardar aí com o nosso vídeo. Até porque para você depois ficar, meu Deus, eu não tinha aquele contrato daquele quarto que eu aluguei quando eu cheguei. Pô, você vai precisar disso daí? Você vai precisar, né? Então é. Outra coisa, né? Esse primeiro passo aí... O que é esse primeiro passo, vamos dizer, né? Que a gente ainda não falou. Então assim, ó, para você aplicar para a cidadania, você tem que estar morando aqui por 5 anos com um visto que te permita aplicar para a cidadania. E também durante o processo da cidadania você tem que estar com o visto válido também, certo? Então, o que acontece? Eu apliquei para o Stamp 4, eu tive o Stamp 4 provisório por 6, 8 meses, se eu não me engano. E aí o Stamp 4 permanente por mais 5 anos. Teoricamente, eu posso chegar agora em maio e aplicar para a cidadania, certo? Só que a cidadania pode demorar mais de um ano e o meu visto vem sendo o final do ano e eu estar numa situação onde eu não tenho visto e minha cidadania ainda não saiu. E isso pode dar muito problema. Então só para localizar, o Vinícius conseguiu o provisório em abril, mais ou menos, e em dezembro o permanente. Então só para vocês terem essa linha de tempo, porque se ele aplicar agora pode ser que ele não consiga e o visto dele vai expirar. Porque em dezembro seria o final de tudo, né? É, o final do meu permanente aí, né? 5 anos. Então tipo assim, eu teria um prazo de 6, 7 meses até a cidadania sair, vai dar problema. Então o que você tem que fazer? Agora é a hora de você aplicar para o cartão de residência permanente, tá? Que seria um visto que vai ser tipo a extensão do seu Stamp 4 mais ou menos, continua nos mesmos critérios, vamos assim dizer, né? Só que você vai aplicar isso após 5 anos estando aqui na Irlanda, né? Eu vi aí, muita gente vai falar, ah, não precisa, é só, como se diz, estender o Stamp 4, não sei o que lá. Eu vi algumas pessoas no Facebook aí, nos grupos e tudo mais, que conseguiram só renovar o Stamp 4. Eu não sei como é que isso funciona, tá gente? Não achei informação sobre isso. Conheço pessoas que estão aqui na mesma situação que eu e que chegou na hora de renovar o Stamp 4, eles falaram assim, não, você não pode renovar o Stamp 4, você tem que aplicar para esse cartão de residência permanente. Até mesmo se você sabe que alguém fez um processo diferente, deixa aqui nos comentários para a gente para compartilhar, né? Explica aí para a gente, né? Porque eu tenho até maio para entrar com o meu e vai ser bom se eu tiver alguma outra forma mais simples de fazer. Agora, pelas vias oficiais, até onde a gente conhece, que a gente pesquisou e que a gente viu outros casos acontecendo, você tem que aplicar para esse cartão que é 5 anos após, né? Você estar aqui com o vídeo. E esse cartão, ele tem alguma validade ou não? A validade dele, eu já ouvi falar que pode ser até de 10 anos, porém, ele vai depender do seu passaporte também. Então, no meu caso, meu passaporte vence em 2026, esse cartão permanente vai ser até 2026, mas vai me dar tempo suficiente para tirar a cidadania e tudo mais. Assim que eu tiver esse visto aprovado, eu vou aplicar para a cidadania. E aí vai ser outro vídeo. Exatamente, a gente vai contar passo a passo até chegar aqui e falar assim, agora ele não é mais um brasileiro apenas, é um irlandês. É um irlandês, um Irish. Vamos pintar esse cabelinho aqui, o quê? De vermelho? Ruivo? Nada. Então vai. Então, bora lá. O que precisamos para isso, Vinícius? O que a gente vai precisar? Bom, a gente vai... Vou abrir aqui o formulário, tá, gente? Para a gente... Destrinchar junto. É, destrinchar. Porque o que acontece? Tem muita gente que acaba achando que precisa de um advogado e tudo mais. Se você seguir esse vídeo, passo a passo, ter todas as documentações certinho, você não precisa de advogado nenhum, você não precisa pagar ninguém para fazer a documentação para você. Só se precisar algum tipo de assinatura por algum motivo específico, tá? Ah, sim. Alguma coisa diferenciada. Mas tirando isso, você pode fazer totalmente sozinho. Você não precisa pagar para alguém, às vezes, te ajudar, a te assessorar, nada. Você consegue fazer tudo isso sozinho, de graça. Só seguir aí. Exatamente. Não esquece de se inscrever novamente. Então vamos lá, gente. A primeira parte do... Do formulário. Do formulário. São os seus dados, nome, sobrenome, data de nascimento, sua nacionalidade, seu endereço atual, telefone, e-mail... Fácil. Tudo tranquilo. O porquê que você está aplicando... Qual que é a sua relação com... Europeu. Com o europeu. Então tem como ser... Esposo. Esposo. Parente. Parente. Quer ler? Desculpa, eu estava só te ajudando. Então vai. É porque ele vai lendo inglês e aí ele demora para o final. Minha cabeça não vai. Só estou te ajudando. Pode ser Simblink, irmão. Pode ser... O que é o partner? Pode ser alguém que está se divorciando aí. Pode ser criança. Pode ser criança. Diz outro dependente familiar também e o partner que é o seu parceiro, tá? Que pode ser quando você casa civilmente ou até mesmo... Não, o partner ali é quando você tem um casamento do mesmo sexo. Aqui. Certo? Que você não tem um casamento, não sei o que lá. Serve para as pessoas de um não estável também? Esse é o... Esse especificamente é para esse tipo de situações. Esse é especificamente para o civil partnership, né? Que é realmente o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Exatamente. Exato. Certo. Então bora lá. O seu passaporte, o status de quando você chegou no país. No nosso caso, eu cheguei como estudante. Então, um dos documentos que eles vão pedir é a minha carta da escola, mostrando o início e final de curso. Eu não tenho isso. Mas a gente tem o certificado. É, exatamente. Não tem como conseguir, tá? A escola já mudou de nome três vezes. Faz cinco anos ou mais. Então, tipo assim, eu tenho o certificado de quando eu terminei o curso, mostrando o início e o final. Então, eu espero que isso vá servir. Mas para você que está chegando como estudante e tem um planejamento dos tempos fora, já guarda essa carta aí que vai ser... Caso você venha como estudante. Necessário, é. Então, eles perguntam quando que você chegou no país, se você já foi deportado ou removido do país de alguma forma, alguma vez. Se você colocar sim, não sei se vai dar certo. Se você já foi... Como se diz, quando você é convicto de um crime, quando você foi... Enfim, se você já cometeu algum crime e foi julgado culpado fora do país... Eu não vou falar nada não, quando eu tentei ajudar ele. Não, ajuda eu aí. Ai, ai. Tá. Aí aqui, por exemplo, tem uma próxima aba que diz o seguinte. Caso você... Por exemplo, vamos dizer assim, eu estou casado com a Bia, certo? E antes de eu conseguir aplicar para isso, a gente se divorcie. Então, como eu estou no país... Aí você não vai estar nem vivo para fazer isso. Como eu estou no país há cinco anos e tudo mais, eu posso tentar aplicar pela retenção sim desse visto, tá? E aí eles vão pedir qual que é a minha situação trabalhista. Onde que eu trabalho, qual que é o meu salário, qual que é o meu cargo. Enfim, um detalhamento aí da empresa. Mas essa parte, se você estiver com a pessoa, não preenche, tá? Não preenche, é. Deixa vazia, exatamente. É só caso você se divorciou e você está tentando a cidadania. Aí sim você coloca essa parte, certo? Aí vamos para a sessão 2. Aí vai nos detalhes do europeu, né? Nome, sobrenome, a mesma coisa. PPS, telefone, endereço, tudo mais. Aí a sessão 3 é quais as atividades que o europeu exerce aqui na Irlanda. Então se ele é... Onde ele trabalha ou se ele é self-employed, né? Que é trabalho próprio, trabalho por conta. Se é estudante. Se é estudante, se não é... Ou seja lá qual for a situação. Então você vai colocar o nome da empresa que ele trabalha, ou onde ele estuda, com todos os detalhes, com quem eles podem entrar em contato, qual que é o salário, qual que é o cargo, enfim, tudo mais. Próximo passo. Quais são as suas atividades anteriores do europeu aqui no país? Então vai colocar todos os trabalhos que o europeu já fez. Exatamente. Todos os trabalhos anteriores... É os que foram registrados, tá? É, é. Que você pagou imposto. No caso dela, eu... Na verdade eu vou ter que colocar até... Que ela estudou aqui. Sim. Tá? Porque... Como que eu explico que eu cheguei antes dela, né? A data de início de trabalho dela e tudo mais. Então a gente vai ter essa... Se bem que eu não sei se pede quando você chegou, né? Não perguntou. Até porque o europeu pode entrar e sair a hora que quer, então. A qualquer momento. É, então não faz muito sentido isso daí, não. Acho que não. Se são quatro. Todos os endereços anteriores... Ah, tá. Por causa disso, talvez eu vou colocar então o seu estudo. Pode ser. Porque eu vou ter que colocar o dato que você chegou, quando você começou e quando morou lá. Sim. Então é aqui que meio que pega nessa parte de você ter que guardar... Todos os comprovantes e contratos. O que é importante você ter? Você comprovar continuamente que você está morando nesse local. Então, assim, lógico. Eu não vou falar pra você mandar 12 contas de telefone e 12 contas de energia pelos 5 anos. Vai ser bastante. Se você quiser, você pode, tá? Sim, lógico. Mas o que eles vão querer é o quê? Que você mande, sei lá, umas 4 por ano, mostrando ali a cada 3 meses que você ainda está nesse endereço. O contrato de aluguel também é o mais importante. Se você tiver PRTB, se for no primeiro endereço que você chegou, que você recebeu o seu PPS, que você recebeu o seu DNIB, que você recebeu documentação do governo, qualquer coisa, guarda todas essas cartas que depois você pode utilizar isso como comprovante de residência. Exato. Se você, por exemplo, não tem o contrato porque você alugou apenas um quarto, que o landlord te dê um documento que prove que você morava lá de tal data, tal, tal data. Tudo certo. Tudo que prove que realmente você estava no país. Verdade, isso vai entrar no caso das pessoas que estão aí dividindo o caso, não estão no contrato. Então, o que você pode fazer foi até o que a gente fez quando a gente foi aplicar para o Step 4, né? Mesmo estando numa casa onde tinha internet, a gente contratou a nossa. Sim. Porque a gente queria ter televisão no nosso quarto, isso e aquilo, aquilo outro. E porque a gente precisava de um endereço. A gente precisava de um endereço. No nosso nome. Foi lá, o primeiro ano era 30, 40 euros, uma coisa assim, e a gente foi e contratou, matou a pau essa história aí de comprovante de residência, tá? Exatamente. Mas é, o que a Bia falou é super válido. Tenta uma carta do Landlord, de alguém que mora, de alguém que está no contrato, que te faça uma carta, falando, olha, se a pessoa morou aqui de tal data a tal data, guardem todas essas documentações, tá? Você acha que quando você estava com visto que não te dava o direito à cidadania, não vai te fazer falta? Vai sim. A partir do momento que você chegou aqui, começa a guardar tudo que é referente aos lugares que você ficou. Exatamente. Que comprovem que você morou nesse local. Você só os cinco. É o document checklist, tá? Então, ó, o que eles pedem? Não é mais pra você mandar nenhum documento original, tá? Sim. Passaporte, você vai mandar uma cópia do passaporte inteiro e em colorido, tá? Até as páginas brancas. Sim. E aí você vai mandar também duas fotos de passaporte do aplicante, e a mesma coisa do europeu. A cópia do passaporte e duas fotos de passaporte também. Então, todos os documentos para os dois. É, o passaporte é para os dois, exatamente. Só o passaporte? É. Tá. Depois eu vou passar certinho ali quais são os documentos. Você também tem que mandar o seu certificado de casamento, né? O seu, como se diz? O registro oficial e tudo mais. Certidão de casamento. Certidão de casamento, isso. Quem é assistente. Traduzido em inglês, tá? Lembrando, se você traduziu isso no Brasil, tem que estar apostilado. Se você traduziu aqui, não tem problema, tá? A questão do apostilamento é se você traduz fora do país. Para eles ter uma prova de que essa tradução foi, é original, tá? É, exatamente. E se traduz aqui, eles conseguem, às vezes, entrar em contato com o local que fez, e eles conseguem acesso ao documento original, se eles quiserem. Com certeza. Então, vamos lá. Carta do seu emprego ou contrato de trabalho. Isso é do europeu, tá? Porque, querendo ou não, ainda ele é o meu dependente. Então, eu preciso provar que eu estou trabalhando, papapá. Exatamente. Então, é isso. Eu estou estendendo essa situação. Eu não estou aplicando ainda para a cidadania. Então, eu ainda estou totalmente dependente do europeu. Então, vai ser essa carta ou o contrato de trabalho. Eles pedem o P60. O P60 não existe mais, tá? É uma coisa que existiu de 2019 para trás ou algo do tipo. Você hoje tem... Mas eles pedem dos últimos cinco anos. Então, você tem como entrar lá no site do revenue, pegar o P60 enquanto ainda existia. E hoje em dia você tem o... Não, é o sumário do seu emprego também, que mostra todos os dados e tudo mais que você também vai conseguir no revenue, tá? Aí é que eles pedem. Se você for self-employment, que é o trabalho por conta própria, você mostrar as taxas e tudo mais, os VATs que você pagou. Todos os recibos relativos é isso. Por cada período de estudo, a carta do colégio e do curso, mostrando o curso description, começo, final. A carta do Private Medical Insurance, que seria o seguro médico. A gente não vai ter isso, eu não lembro. A gente vai dar uma procurada no e-mail. A gente pagou, lógico, mas a gente não tem. Não tem. Como a gente também não tem o statement, né? Quando a gente chegou. Então, eu até tenho a cópia. Eles pedem bank statements e qualquer outra evidência mostrando o Financial Resources. Que é o extrato bancário mostrando. A gente vai ter isso do Brasil, talvez, algumas coisas. E a gente tem quando chegou aqui. Mas é assim, seria pra mostrar como que você pagou pelo curso e tudo mais. A mesma coisa quando você chega aqui, né, mostrando... Os 3 mil euros. Os 3 mil euros. Vamos ver, né? A gente vai ter alguma coisa nesse lado, sim. Por causa que eu vi nisso os guarda. Eu guarda. Aí, eles pedem pra você também ter qualquer evidência, né? Mostrando quando você, por acaso, teve... Ficou desempregado involuntariamente. Que provavelmente vai ser o caso de muita gente aí durante a Covid, né? Exatamente. Que você teve que ficar em layoff. Que você foi afastado. Enfim, tudo mais. Ou realmente perdeu o emprego. Então, vai ser a carta... Ou perdeu o emprego, né? Vai ser a carta do Department of Employment Affairs and Social Protection. A carta do seu empregador também. A carta do emprego anterior. E os P60 dos últimos dois anos anteriormente. Isso se você tiver... Não. Isso é durante os cinco anos, tá? Algum período que você ficou desempregado por isso. Sim, você ficou. Se você não ficou, esquece essa parte. E também, se você morou aqui durante um período com fundos suficientes. Que é o caso de muita gente aí também, que aplica para o Stamp 4, não por emprego do Europeu. Mas por recursos próprios. Mas por recursos próprios. Você vai ter que mostrar aí, ó. Evidências de que você tinha esse dinheiro. Então, são aí, ó. Seus extratos bancários. Se você aplicou agora para o Stamp 4, guarda esses extratos, mostrando que você tinha o dinheiro. Da onde veio esse dinheiro? Sim. Tira o extrato do Brasil também, mostrando que você transferiu. Enfim, tudo que você puder agrupar aí para dizer. Não, eu tinha esse dinheiro, era dinheiro legal, ganhei trabalhando. Enfim. Exatamente. Se você tiver o Medical Insurance também, você vai precisar disso, tá? Tem mais aqui, ó. Evidência que o aplicante continua morando durante os cinco anos. Então, vai pedir, ó. Cartas de landlord ou de agência. Os contratos de aluguel. Cartas do PRTB, né. Mostrando que você foi registrado nesses locais. Não precisa ter tudo. Se você tiver tudo, melhor, gente. Quanto mais informação, melhor. Mais o seu processo vai ser redondo. Mas se você tiver um ou outro, vai guardando e vai mandando. Se não for registrado lá no ArtB. No ArtB. Mas que tenha o landlord uma carta falando que você morou lá, já ajuda. É tudo que prova. Sai guardando. É, exatamente. Aí é que eles pedem, ó. Utility bills no name dos dois. Então, por exemplo. Eu e a Bi, a gente sempre fez assim. A conta de energia eu sempre deixei no meu nome. E a conta da Virgin Media eu sempre deixei no nome dela. A gente sempre teve conta no nome dos dois e o problema é resolvido. Resolvido. Lógico que se você estiver morando no apartamento de alguém, você provavelmente não vai ter a conta de energia no seu nome. Você pode ter a Virgin Media. De repente você pode tentar ter um telefone, um celular, uma conta de celular no nome da outra pessoa. Você vai pagar um pouquinho a mais, mas é documentação. Vai precisar, tá gente? Pelo menos nesse período que você não está morando no apartamento próprio. Exato. E claro, se você for dono de uma residência aqui, se você já tiver a propriedade, local próprio, você tem que mostrar, né? Ou se você teve o mortgage, como você pagou. Tem o título e dígitos aplicáveis para isso, né? E utility bills também. Sempre. E aqui tem evidência, seja employment, self-employment, tudo aí. O documento, tá, caso você não esteja mais trabalhando, ou se você foi demitido e tudo mais, evidências, né? Do seu empregador mostrando o que aconteceu. Mas se for o seu caso. Se for o seu caso. Deixa. Sessão 6. Aí é só a assinatura dos dois. Assinatura. E limba. É isso. Bom, a aplicação é feita por correio. Por correio. Não é por online. Você vai ter que mandar aí um bolinho de documento, tá? Tudo cópia, obviamente. E lembrando, no formulário tem um endereço que você tem que mandar, tá? A gente, se qualquer coisa, coloca aí qual que é o formulário que você vai utilizar. A gente vai deixar aqui na descrição, tá? É. O formulário que precisa. Que é o formulário U3, né? Que tá fácil de achar, se você colocar a form U3, ele já vai aparecer. Como a gente falou, vou só um resumo aqui, fotocópias, passaporte completo colorido, as páginas em branco, documentos traduzidos no Brasil apostilado e caso traduzido aqui na Irlanda não precisa. Decisão desse processo. Teoricamente é pra sair em 6 meses, por isso que você tem que aplicar 6 meses antes do seu visto vencer. Fechou? Precisa estar com 5 anos de Irlanda, obviamente, com o visto válido, visto de estudante não vale. Lembrando que se você for casado com o irlandês, é 3 anos, tá? Ah, tá. Não é 5 com quem é casado com algum europeu. É diferente. O irlandês é um pouquinho mais rápido. É mais rápido. Certo? Caso você, vamos dizer assim, o seu processo tá demorando mais do que deveria, o seu visto vai vencer, eles podem te dar sim um visto temporário, um carinho temporário no seu passaporte estendendo. É, uma extensão. Você pode sim viajar durante esse processo, tirar férias, tudo normal, mas caso você vá sair do país durante um período alongado, sei lá, uns 6 meses, você tem que avisar sim o U-Treat Rights, né? Pra explicar o porquê, como e quais são as situações aí, por que você tá saindo do país. Exatamente. Então, a gente já falou, né? Me separei ou o cônjuge faleceu, você ainda tem a possibilidade de reter esse visto, tá? E caso o seu visto for reprovado, que eu acho que seria a pior situação aí, você vai usar o formulário EU4 dentro de 15 dias úteis, depois de você receber a decisão negativa, né? E aí você tem como atualizar a documentação, mandar documentos que estavam faltando e pedir uma revisão, um update aí do seu processo. E aí caso você precise de ajuda, aí sim você contrata um advogado pra te ajudar, que aí é uma, né? É uma situação atípica, diferente, sei lá, que aí às vezes você precisa de um advogado. Talvez, né? Tudo depende do porquê que tá sendo negado. Exatamente. Assim como o Stamp 4, né? O Stamp 4, porque vai ser mais um Stamp 4 de novo, você precisa continuar dando updates de endereço, mudança de emprego, tudo como era antigamente, senão aí não vai mudar, tá? E esse visto vai ser válido de 5, 10 anos ou até o seu passaporte vencer, que a gente já falou sobre isso. Certo. Esse é o resumão aí, a gente fecha tudo sobre o assunto. Eu espero que vocês tenham entendido, que ficou fácil que você consiga fazer sozinho, se você conseguir fazer sozinho, deixa aqui no comentário. Eu consegui! Obrigada! Gente, é simples, você consegue, não paguem pra ninguém, vai lá, faz você e boa. E a gente vai dando updates de vídeos, passo a passo, até o Vinícius se tornar um irlandezinho. É que o próximo vídeo vai ser a gente aplicando aí pro... Exatamente. Ah, você se entendeu. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou nos sigam lá no Instagram e a gente se vê... No próximo vídeo. É isso aí, um beijo. Tchau! 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 Tchau!